Olá, eu sou a Tatiana Tereza e esse é o Tempo de História. E um outro tema que a gente costuma trabalhar no terceiro ano do ensino médio, no nono ano do ensino fundamental, é a nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, quando a gente fala de nova ordem mundial, um conceito principal que a gente deve lembrar é globalização. Porque essa nova ordem mundial, ou seja, essa nova organização, esse novo ordenamento mundial, ele se estabelece com o fim da Guerra Fria, com aquela bipolarização entre mundo capitalista e mundo socialista. A partir do momento que a União Soviética é desintegrada, ou seja, a União Soviética chega ao fim, especialmente a partir do governo de Mikhail Gorbachev, com a perestroika, a reestruturação econômica e a glasnost, a transparência política, a União Soviética vê várias nações que integravam aquela União buscando sua independência. E muitos desses estados acabam formando a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Então, se não tem mais a União Soviética para liderar esse bloco socialista que fazia oposição ao bloco capitalista, você tem um predomínio do sistema capitalista do mundo. Então, nessa nova ordem mundial, você tem, além do fim da União Soviética, você tem o mundo globalizado, dentro da perspectiva que as barreiras que haviam entre mundo capitalista e mundo socialista desaparecem. E a ideia de que o mundo seria uma aldeia global. Só que, a partir dessa ideia de se eliminar as barreiras, surge também a formação de grandes blocos, principalmente grandes blocos econômicos, como a criação do Mercosul, o Mercado Comum do Sul, mais especificamente da América do Sul, contando com o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, ou ainda a União Europeia, a formação de uma união entre países europeus, que teve como precursor o mercado como europeu, por exemplo. Então, você tem a união de economias europeias, como a Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, para fazer frente à hegemonia norte-americana no mundo capitalista, e se criando também uma moeda única que circularia entre aqueles países, que era o euro. Também a formação do NAFTA, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Então, nessa nova ordem mundial, além de uma globalização, também se vê a formação de grandes blocos econômicos. E, por fim, um outro período que também a gente estuda, no terceiro ano, no nono ano, é o período da redemocratização do Brasil, ou seja, o período pós-ditadura militar.